Música Em a forte chuva atrapalhou os desfiles das escolas de samba de Jundiaí. No sábado desfilou três escolas, União da Vila Rio Branco, Marujos da Zona Sul e Arco-Íris. Os desfiles da escola de samba serão divididos em três dias aqui em Jundiaí. No sábado, na segunda e na terça. Por que não no domingo? No domingo, Jundiaí será representada lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde a Escola União da Santa Cruz prestará uma homenagem à cidade. Este ano, duas novidades. A primeira delas é um novo local, porém na mesma avenida, com fácil acesso à rodovia Humberto Cerezer. E a segunda novidade é as arquibancadas e camarotes cobertos. O Carnaval Encena está bem melhor, está sendo bem afeito. Qual a avaliação que o senhor faz do Carnaval Encena? Uma avaliação muito positiva. Essa estrutura das arquibancadas, todo mundo aqui embaixo da estrutura coberta. Isso ajudou muito. Muito melhores condições para a população aqui, conforto, segurança. Então, o Carnaval melhorou muito esse ano. E eu tenho certeza que as escolas também vão corresponder, fazendo um grande desfile. Falando em escola, o prefeito tem preferência por escola? Aqui em Jundiaí é difícil, viu? Eu gosto de samba, eu gosto das escolas. Na verdade, o bloco é o refogado, que é o bloco do meu coração. Esse ano já fui também no bloco da Ponte Torte, foi muito legal. Agora, escola eu gosto de todas, eu gosto de assistir. E na hora ali, aquela que me encanta mais, eu vou torcer. Mas é no momento. E domingão, torcer para a Jundiaí lá na Sapocaí? Exatamente, Sapocaí é muito legal. Estive lá, visitei a escola Santa Cruz. Fiz toda a estrutura, carro alegórico, bacana. A gente agradeceu muito essa homenagem. O pessoal foi para lá, inclusive. Mas eu não podia deixar o nosso samba aqui, o nosso Carnaval. Mas a gente está muito feliz de poder ser mandado a homenagem lá. E aí A gente está muito feliz. Tchau, tchau. E aí 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 E esse ano o tema do Carnaval Jundiaense era Na Latorre ou na Sapucaí, Carnaval é Jundiaí Sando Moraes, TBCB Cultura no Carnaval 2014